O nosso objetivo é, de facto, utilizar a cafeína. A cafeína não é completamente conhecida pela indústria alimentar. A cafeína é consumida há milhares de anos e é consumida principalmente no âmbito social, mas cada vez mais com o intuito de aumentar a capacidade cognitiva, aumentar o rendimento cognitivo, a vigília e o rendimento físico. De facto, a publicidade está cada vez mais a ir nesse sentido. Isto não é da publicidade, isto é imprensa, mas acaba por surgir publicidade. Começa-se a alegar que beber três cafés por dia tem benefícios para a saúde, nomeadamente, fora a vigília e fora o desempenho físico, nomeadamente para prevenir doenças neurógenas no vivo, nomeadamente para aumentar o tempo de vida cerebral, mesmo no controle de algumas dislipidências. Mas o café e a cafeína em especial têm um mérito muito grande. Neste aspecto, são pedidos mais de dois mil milhões de chábrans de café por dia, o que é alto a explicação e precisão. E já está reportado, e mais reportado, que aumenta o desempenho cognitivo. Na verdade, os artigos não param de sair e, ultimamente, tem sido uma enchente. Melhora a memória, melhora a capacidade cognitiva, melhora o desempenho físico e tem uma grande vantagem. A grande vantagem é que é uma droga, é um fármaco, droga é mais inglês, mas é um fármaco, uma molécula bioactiva, que é barata e é legal. Qual é o problema? E é por isso que nós queremos fazer da cafeína algo mais inteligente. Nós estamos a ver a cafeína, ou a consumir a cafeína, de um modo como sempre a consumimos. É ingeri-la no seu estado puro. O que acontece quando tiver um café é que a concentração de cafeína no nosso ser aumenta muito, desce muito, muito rapidamente, aumenta muito, depois de tomarmos um segundo café, desce muito, muito rapidamente, e então, esta zona que era onde nós queríamos que ela estivesse, portanto, a zona ótima, a zona em que ela está a fazer, a desempenhar o seu papel de aumento cognitivo e aumento físico, de aumento da performance física, é aqui que nós queremos estar e, invariavelmente, estamos tanto o tempo aqui, como aqui, como aqui. Ou seja, temos de estar sempre a repetir o intake para termos o efeito que queremos. Com a Oralif, o paradigma vai mudar. O que acontece é que, com a Oralif, que consiste nos filmes orodispersivos que se colocam na língua, que se desintegram rapidamente, estes filmes contêm no seu interior micropartículas com cafeína, estas micropartículas vão permitir exatamente isto. uma só toma, libertação controlada da cafeína, o que permite manter, não só a concentração da cafeína sempre dentro do óptimo, como reduzir o número de tolas, o número de administrações. Para além disso, como vos vou mostrar, é muito prático. Estes filmes são do tamanho mais ou menos de um selo postal, são muito portáteis, colocam-se a língua, os filmes têm as micropartículas com cafeína lá dentro, também tem cafeína por fora, para dar o impacto inicial. desintegram-se rapidamente, rapidamente, deixou-lhe dizer, em menos de 30 segundos, e o problema fica resolvido, ou dissolvido. Fizemos uma quantificação, tentámos fazer uma comparação numérica com as propostas que já existem, mesmo comparando-me com o café, e queremos fazer esta de salve. Nós não queremos substituir o café, nem as outras, nem as medidas energéticas, se calhar, já há alguns clientes que iriam lá, mas o que nós queremos é que o nosso produto faça aquilo que os outros não fazem, e esteja lá quando os outros não conseguem estar, porque não têm capacidade. Desta forma, os primeiros clientes de salve serão quem mais precisa. Os estudantes, porque precisam de... Passe, voltei atrás, desculpe. Vou à frente. Obrigado. Os estudantes, porque precisam de estar concentrados durante um largo período de tempo. Os motoristas, porque precisam de estar de vigília para trabalhar, e nem sempre têm a possibilidade de parar para ir comprar um produto energético, para irem comprar um carceiro, têm pais apertados. Os profissionais de saúde, e dou aqui a relevo, por exemplo, aos cirurgiões que estão a operar horas e horas e horas a fio, alguns dos cirurgiões têm, por exemplo, que usar uma fralda, porque não podem sair daquele sítio, estão a operar, têm que estar no local sempre, e nenhum cirurgião vai atirar à enfermeira ou ao assistente, ou traga-me um café, nem pensar. Um filme moral, que não precisa de água para ser administrada, ainda possível, é muito mais, muito mais prático. E claro, para os esportistas, para aumentar o rendimento, imaginem-se a correr uma maratona, 42 quilômetros, vão no quilómetro 16 e começam a ficar cansados. Não dá para parar para beber água, um comprimido de cafeína, ou beber um café, uma bebida energética, não é prático. E o carmo fio resolve tudo. Os canais de serviço estão virados para aqui, para os clientes. Nós queremos que os clientes sejam satisfeitos e que acedam muito rapidamente ao produto. Desta forma, vendem as ciências, vendas online numa plataforma própria, ou numa plataforma de terceiros, ou mesmo estações de serviço, isto mais vocacionado aqui para os motoristas, são um dos alvos que nós queremos atingir com força, seriam os canais pelo menos inicialmente a estudar. Desta forma, queríamos atingir inicialmente 150 mil clientes e estamos a falar de 150 mil clientes fazendo uma estimativa de quantos estudantes, motoristas, profissionais de saúde e desportistas usam produtos cafeinados ou outros produtos energéticos. Pelo que, para um investimento inicial e para um arranque efetivo, precisaríamos de 200 mil euros. Sendo que o retorno económico, se estes 150 mil clientes aderir, seria feito em dois anos. Gostaríamos de contar com estes dois parceiros. o primeiro parceiro para fazer um scale-up, para fazer a produção inicial, para angariar os primeiros clientes, fazer o início das vendas e depois potencialmente a Prozis como um parceiro para levar os filmes mais além, levar os filmes a um mercado que não seja só para a cafeína, para outros componentes bioativos, por exemplo, vitaminas, por exemplo, extratos energéticos ou outros que se possam administrar desta forma prática e eficaz. O mais importante é a equipa. A equipa é constituída por mim, Pedro, Patrícia, o professor Manuel Pintado. Somos os três investigadores e temos levado este projeto desde o início que tem sido o nosso bebê e é o bebê mais bonito do mundo e é por isso que isto vai ser bem sucedido. Obrigado. 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 Obrigado.